Uma falha no sistema de gás pode ter provocado um incêndio que destruiu uma padaria e uma oficina mecânica no portão aqui em Curitiba, o portão dos maiores bairros da nossa cidade, tá? Uma mulher grávida que estava no local, ela ficou em estado de choque e teve que ser socorrida às pressas pra que não inalasse ainda mais fumaça, põe no ar. As labaredas chegaram a 20 metros de altura e deram trabalho pro corpo de bombeiros. O fogo iniciou nesta lanchonete. A marina estava comprando pão no momento do incêndio. E nisso a gente escutou o barulho do gás e deu a primeira explosão. Tinha cheiro de gás? Não deu nem tempo pra gente sentir cheiro. Explodiu e aí a gente saiu e explodiu de novo. As chamas atingiram também uma oficina mecânica que fica ao lado. Uma área de 300 metros quadrados ficou completamente destruída. A parede dos fundos da oficina desabou. Os bombeiros levaram cerca de uma hora pra controlar o fogo. Tivemos que fazer o trabalho de confinamento do fogo, né? Estava oferecendo risco iminente às outras edificações adjacentes. Então a gente conseguiu confinar o fogo ali pra o mínimo dano possível, né? Material ocorresse. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Mas uma mulher grávida precisou de socorro. Ela é filha da dona da lanchonete, ficou em estado de choque por causa do incêndio e foi levada pra um hospital. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Uma das hipóteses é de que uma falha no sistema de gás da lanchonete tenha iniciado o fogo.